Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite? Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é... Vamos saber sobre a sua vida amorosa em 10 cartas, pessoal? Tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas, em relação à pessoa que você gosta, tá? Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos desvendar a vida dela em 10 cartas. Tudo sobre a sua vida amorosa. Traz a energia da pessoa pra cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você gosta do nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem deixado seus comentários. Gratidão por vocês sempre estarem aqui fazendo parte do nosso canal. Pessoal, Montinho 1 é o Montinho da Santa Bárbara, em Ação. Montinho 2 é da Santa Saracali. 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. Opção 3 é Santa Catarina. E opção 4 é Xangô. São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Vamos saber tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas. Lembrando, pessoal, mesmo que você não tenha tido nada com ela, a sua vida amorosa, vamos ver se tem a ver com essa pessoa. Tá bom? As quatro opções estão aqui. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Pra quem escolheu a opção número 1, Santa Bárbara, Minha Mãe Ansan. Vamos ver aqui, pessoal, tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas, tá bom? Mentaliza aí a pessoa que você gosta. Mentaliza, foca na pessoa, entendeu? Lembrando que é uma tiragem coletiva. Não tem como combinar com todo mundo, tá, pessoal? Por isso a importância de fazer uma consulta particular. Tem gente que bota no comentário, Ah, mas não combina comigo. Ou você escolheu errado, ou não é a sua energia. Por isso que eu falo pra você fazer uma consulta com a sua energia, entendeu? Não adianta eu botar no comentário reclamando que não. É indiferente pra mim. Não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Deixa de ser cli-cli. Esse é o recado que a espiritualidade manda te dar. Tem gente que reclama de tudo, né, pessoal? Incrível. Além de estar ganhando uma caridade, a pessoa ainda acha no direito de reclamar ainda. Aí depois não entende por que a vida não anda. Tá mais do que provado aí, tá? Bom, mas ainda bem que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, são pessoas sensatas. E é por isso que eu venho gravar vídeo todos os dias, porque existem pessoas sensatas no canal, tá bom? Bom, tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. Olha, lembrando da promoção, hein, pessoal? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico que qualquer pessoa pode fazer aquisição, tá bom? Então, quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu vou dar uma consulta de 30 minutos via videochamada, tá? Pra quem juntar as palavras. É o Caça a Palavra do canal Enigma do Oriente, tá? Todos os vídeos eu vou falar uma sequência de palavras, aonde na próxima, toda segunda-feira, sai o resultado, né? Só me chamar no WhatsApp e me dar a sequência das palavras que vai ser falado no vídeo, em qualquer parte do vídeo, tá, pessoal? Aquela pessoa que acertar a sequência, tá? Vai ganhar uma consulta, tá bom? Vamos pra opção número 1, a opção da Santa Bárbara, minha mãe é sã. Sua vida amorosa em 10 cartas. Mentaliza a pessoa que você gosta. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Sua vida amorosa em 10 cartas. Bom, vamos lá, pra você que escolheu a opção da Santa Bárbara, a opção número 1, A sua vida amorosa se encontra como, Igor? Como está a minha vida amorosa nesse atual momento? Bom, eu falo pra você o seguinte, sua vida está parada, sua vida amorosa está parada, você tem a sensação que nada acontece, tá? Você aqui quer uma renovação da sua vida amorosa. A maioria das pessoas que escolheram a opção da Santa Bárbara querem uma renovação, querem mudar. Ou seja, se for pra pessoa voltar, que ela volte melhor. Se não voltar melhor, que ela fique pra onde está e bola pra frente. A maioria das pessoas aqui querem renovar tudo, elas querem mudar totalmente a vida. Outra carta de mudança que fala mudança, movimentação, novos ciclos, tá bom? Aqui o destino está trazendo pra você um relacionamento bom, provavelmente um relacionamento kármico. Se você pensou em alguém, a sua ligação com essa pessoa pode ser kármica, por isso que você não consegue esquecer, tá? Mas essa pessoa vai ter uma renovação, sim, nos seus caminhos. Tá bem claro aqui que você vai viver um ciclo melhor. Um ciclo aonde vem sucesso e com rapidez. Outra carta de mudança, gente. Vai ter uma mudança muito positiva na sua vida, tá? Em relação a essa pessoa que você mentalizou aí, tá? Eu vejo essa pessoa voltando pros seus caminhos com mais estabilidade, com mais segurança, sabendo mais o que quer. Pra quem não está separado, essa pessoa vai ter uma evolução maravilhosa aí, tá? Com você. Essa pessoa vai te tratar melhor. Essa pessoa tá descobrindo o seu real valor aí, tá, gente? Mas a maioria das pessoas aqui estão separadas e a energia que está aqui é uma energia de renovação, energia de mudança. É como se você não se permitisse mais ficar parada, esperando ninguém ou esperando alguém se decidir. Vejo que isso cresce dentro de você. Vejo que você é uma pessoa que quer viver o amor. Você quer superar qualquer tipo de dificuldade que esteja no seu caminho. E você quer, sim, amar e ser amada. E aqui eu vejo essa mudança acontecendo com essa pessoa que você pensou aí. Eu vejo que essa pessoa que você pensou, ela é uma pessoa que tem medo de te perder. Por isso que ela vai se permitir essa mudança, tá? E essa pessoa aqui que você pensou, ela pode até ter uma outra pessoa, por isso vem essa mudança onde ela vai decidir por você. Pra algumas pessoas, essa pessoa é casada ou tem alguém, mas eu falo pra você que essa pessoa largue essa pessoa pra ficar com você, tá? Até porque essa pessoa, você está passando por um duelo, tá? E eu vejo que isso vai ser resolvido. Pra quem sabe que a pessoa não tem ninguém, essa pessoa é uma pessoa que ela vai ter um movimento amoroso muito forte com você, com grande potencial. Ela está decidindo isso. Mas é uma pessoa que ela só age com sabedoria. Por isso que ela está quietinha no canto dela. Porque quando ela vier e vai ser rápida agora, ela vai vir e vai se mover com segurança. Porque ela não faz nada que deixe ela insegura. E outra coisa, ela também vem porque está arrependida. Ela está muito arrependida de alguma coisa que fez com você e essa separação também deixa essa pessoa arrependida. Ela quer voltar pra você porque essa finalização mexeu demais com a mente dessa pessoa e ela está sofrendo longe de você. Às vezes você entende que, ah, o fato dela não demonstrar, ela não esteja sofrendo. Mas ela está sofrendo sim. E vai ter uma mudança significativa na história de vocês aí. Recado do universo pra você referente a essa situação. Ame-se primeiro, tá? À medida que você se ama, você faz a pessoa ficar mais interessada em você. Solte os problemas de controle. Permita que essa situação se desenrole naturalmente. Não veja essa situação como um problema. Deixe essa situação que ela vai se resolver naturalmente. Confie em você. Ame-se primeiro. Amor verdadeiro, esse romance pode ser o romance de uma vida. Quer dizer, aqui o universo vem dizer pra você que essa mudança que você tanto quer vai acontecer. Essa pessoa que você quer, ela volta pra sua vida de uma maneira melhor, tá? Porque saiu quatro cartas de mudança, gente. Realmente vai haver aqui. Não tem como não acontecer. Essa foi a opção número um. A opção da nossa querida Santa Bárbara, tá? Lembrando a vocês, tá? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio. Pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. É, canal Enigma do Oriente. Ó, você está falando da onde? Diga aí a sua cidade, seu bairro, seu estado, seu país. Fala pra mim. Você é corujete da onde? Enigmática da onde? Vamos agora pra opção número 2, a opção da Santa Sara Kali. Pra quem escolheu a padroeira do povo cigano, a rainha do povo cigano, né? Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa, você quer saber de alguém. Vamos ver a sua vida amorosa em 10 cartas relacionada à pessoa que você quer saber, né? Mentaliza a pessoa aí. Vamos saber em 10 cartas sobre a sua vida amorosa. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, tá? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô pra Eliane, lá de São Paulo. Eliane, bom dia. Boa tarde ou boa noite. O seu alô já está dado. Pediu, recebeu. Vamos ver, pessoal, sua vida amorosa em 10 cartas. Mentaliza a pessoa. Aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoinha, tá bom? O montinho já foi feito. Vamos agora para o recado do universo. Muita gente adora o recado do universo, né? Ele vem certeiro. Vamos ver aqui. Quero mandar alô pro canal do Iago Duran, lá. Grande Iago Duran, ontem me deu os parabéns, ao vivo, lá na live dele. Gente, vai lá no canal do Iago Duran, lá. Coloca o comentário, ó. Eu vim através do canal Tarô Enigma do Oriente. Assim que o Iago me falar o seu nome, você vai ganhar 5 respostas, hein, pessoal? É, você vai fazer 5 perguntas. Basta o Iago me dar o seu nome. Vai lá, fala, Iago, o Igor, lá do canal Enigma, lá, pediu pra vir aqui te seguir, que eu ia ganhar isso. E o Iago mandando uma mensagem pra mim falando o seu nome e você ganha, tá bom? Pessoal do Montinho 2, da Santa Sara Kali, vamos lá, pessoal? Sua vida amorosa em 10 cartas? Mentaliza aí, por favor, a sua vida amorosa, a pessoa que você gosta, ou as pessoas, né? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Então, pessoal, preste atenção aqui. Pra você, tá, que pensou numa pessoa, você não está com essa pessoa que eu estou vendo, né? Muitas pessoas não estão juntas. Eu falo pra você que vai ter uma grande virada nessa situação, aonde você vai ficar com essa pessoa novamente, tá? É uma pessoa que está no racional, mas ela quer um sentido novo. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito verdadeira, tá, gente? Gente, a verdade vem à luz, essa pessoa está com mais clareza em relação a você. E eu vejo você também mais decidida, você com muita paixão, tá? Essa pessoa está carregando o mundo nas costas, está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Essa pessoa deseja trazer uma transformação pra sua vida. Ou seja, sua vida amorosa, ela vai sofrer uma reestrutura, tá? Eu vejo você se unificando novamente com essa pessoa que você tanto gosta. Por quê? Dá pra ver aqui que você fica esperando a notícia dessa pessoa e nada de chegar, tá? Mas eu vejo que vai chegar a notícia que você quer, vai chegar o convite e vocês vão renovar esse romance aí. Por quê? Porque esse ser humano é um ser humano que tem muito amor por você, tá? E também porque você está fazendo magia, feitiços e orações, tá? A maioria das pessoas aí estão fazendo alguma coisa assim. E com isso você está deixando essa pessoa com medo de te perder, tá? E essa pessoa tem muito sentimento por você e está pensando demais em você. Ou seja, você não sai da mente dessa pessoa. Seja lá o tipo de oração, magia ou feitiços que você está fazendo, está dando certo. Sua vida amorosa vai ter um reinício. Você não veio pra ficar sozinha. Você veio pra ser feliz e você vai ser. Eu vejo aqui essa pessoa tomando uma atitude, tomando uma ação pra se comunicar com você, tá? Ela gosta de você, ela vigia você, ela procura saber de você. Por mais que essa pessoa não demonstre, gente, você marca essa pessoa de alguma maneira. Você tem o seu valor pra essa pessoa. E vale a pena lutar por ela. Isso é o que as cartas estão te dizendo, tá? Vale a pena lutar por ela. O caminho dela não está fácil, tá? Ela está totalmente remando contra a maré. Nada está dando certo pra ela. Por isso que ela vai voltar pra você. Porque ela caiu a ficha dela, né? Que essa pessoa gosta de você. E eu vejo essa pessoa estudando o relacionamento de vocês pra poder voltar pros teus caminhos e superar qualquer tipo de obstáculos. Ou seja, no seu caminho vejo uma estabilidade, uma segurança chegando, tá? Pode ter certeza que você vai viver o seu romance tão desejado. Até porque está dentro do coração, isso cresce, né? Você tem amor por essa pessoa. E é um amor forte. Não é qualquer tipo de amor, né? Então eu vejo que você está em total evolução. Você está se sentindo mais sensual, mais bonita, mais viva ou mais vivo. E com isso você puxa o amor pra você. Sua autoconfiança está lá em cima. Sua autoestima. Você está de bem com você mesmo. E com isso você atrai as coisas boas, tá bom? Eu vejo essa pessoa tomando uma atitude, tomando uma iniciativa. Tem muito desejo por você, assim como você tem por ela. E ela volta nos seus caminhos. E vocês logo, logo vão estar fazendo amor novamente. Pra maioria das pessoas aqui, tá, gente? Falaram dessa forma, eu falei dessa forma. Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso é a importância de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, tá? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Recado do Universo pra opção dois da nossa querida Santa Sara Kali. Vamos lá? O que o Universo fala sobre essa situação do Montinho 2? Ame-se primeiro. Tenha amor próprio, que com amor próprio você fica mais atraente. Preste atenção nos sinais que estão alertando você. Essa pessoa vai voltar pra sua vida. Preste atenção nos sinais. Entenda a sua energia, alegre-se para os outros. Olha só, preste atenção aqui. Aqui pede pra você entender a sua energia, estender ela para os outros, tá? À medida que você fica alegre, fica com autoconfiança, se ama primeiro, você fica com uma alegria contagiante. Você fica mais sensual, mais bonita ou bonito. Você fica mais atraente pra todos. E com isso a sua alegria, a sua leveza contagia todo mundo. E com isso você atrai sempre pra você o amor, tá? Atrai olhares. Essa pessoa vai te pedir pra voltar, tá? Essa pessoa que você pensou aí. Bom, jogamos buzos, tarô e baralho cigano, tá pessoal? Buzos, tarô e baralho cigano. Eu leio todos os comentários que vocês colocam. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho. E a palavra de hoje que vocês estão esperando. A palavra de hoje é... Bons momentos chegando. Bons. Não, vou botar uma palavra mais fácil. Viva o bom momento. Viva, deixa eu anotar aqui, tá pessoal? Viva o... O bom... Momento. Ontem eu dei uma palavra, hoje eu estou dando uma frase, pessoal. Vai juntando, hein? Quem me passa tudo, anota o dia, me passa tudo. Pra você ganhar a consulta. A primeira pessoa vai ganhar, né? Sorteio não, tá? Vamos pra opção número 3. Santa Catarina, pessoal. Santa Catarina, opção número 3. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Mas você quer saber da sua vida amorosa. Se vem o amor novo, se não vem. Se é essa pessoa. Entendeu o que você está pensando. Mentaliza a sua vida amorosa em 10 cartas. Mesmo que você não tenha ninguém em mente, não importa. A opção pra você é essa. É a 3 ou a 4, tá? A opção pra quem nunca teve nada com ninguém. Amor novo. Opa, a carta caiu aqui, hein, pessoal? A carta caiu. As cartas caíram. Bom, vamos lá. As cartas estão pulando. Tem gente aqui que vai ter amor novo aqui, nessa opção 3 aqui, hein, gente? As cartas voaram aqui da minha mão. Bom, vamos lá. Opção 3 da Santa Catarina. Sua vida amorosa em 10 cartas. Pra quem não tem amor, pra quem só tem uma amizade, tá, pessoal? Entenda bem o que está sendo falado. É pra quem não tem amor. É um novo amor. Ou alguém que tem uma amiga nova. Ou um amigo novo. Você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver sua vida amorosa. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos lá. Opção 3 da Santa Catarina. Pra você que pensou num amigo, numa amiga, numa pessoa que você está conhecendo. Vamos ver aqui, hein, pessoal. Mentaliza aí. Então, pra você que escolheu a opção 3 da nossa querida Santa Catarina, tá? Pessoal, preste atenção aqui. Você que pensou numa pessoa, você que pensou na sua vida amorosa aqui, eu falo o seguinte pra você. Esse é um sucesso pra você. Que você vai ter de imediato. Quem não tem, quem aqui não está sozinho, quem aqui está sozinho, que é a opção número 3, você vai viver um amor muito sincero, um amor real, um amor que você vai ter muito sucesso com essa pessoa, tá, gente? Está na sua linha de vida. Eu vejo você tomando coragem, tomando iniciativa de ser feliz, iniciativa de você vivenciar um amor. Pra quem tem uma amizade aí, essa pessoa tem um desejo por você já, ela pretende, pretende deixar as coisas fluírem entre vocês, tá? Vocês se combinam de uma maneira muito forte. Pode ser que pra algumas pessoas, essa pessoa pode ter alguém, tá? E ela não quer saber mais dessa pessoa, tá pensando em você, entendeu? E aqui vai haver uma separação pra essa pessoa ficar com você. Pra quem é triângulo amoroso, essa pessoa larga a outra pra ficar com você. Pra quem não é triângulo amoroso, essa pessoa tem outras opções, mas só você interessa, tá, gente? Essa pessoa está desapegando do passado dela, tá? Ela está no período de mudança e querendo uma oportunidade nova na vida. E você é a pessoa que chegou e chegou mexendo com ela muito, muito, muito forte. E eu vejo aqui que vocês vão ter uma felicidade com essa pessoa, uma nova oportunidade. Não é ilusão, essa pessoa te deseja. Agora, tem uma outra pessoa também que você vai conhecer, essa pessoa tem uma estabilidade boa, ela vai te encontrar assim do nada e vai se apaixonar por você. Vai ser um encontro muito louco, entendeu? Do nada essa pessoa vai se declarar pra você, ela vai te dar uma mensagem positiva tão grande. É uma outra pessoa que vai aparecer também, além dessa sua amiga, tá? Essa pessoa está carregando o mundo nas costas, está saindo de uma relação abusiva. E hoje ela vê tudo com mais clareza e é por isso que ela vai tomar uma atitude que vai até te deixar assim, totalmente, sei lá, você vai ficar em choque, porque você vai receber uma cantada de uma pessoa que você nem imagina, assim na cara dura. Bom, essa é a pessoa nova. Essa, a sua amiga, ela vai disputar você, tá? É como se ela não tivesse te dado uma oportunidade, mas agora ela vai te dar. Ela vai disputar você, seja com quem for. Pra quem não é triângulo, como eu falei, você vai celebrar esse amor com essa pessoa, mas você vai ter que escolher entre essa pessoa nova e essa sua amiga aí, tá? O mundo está girando ao seu favor. Veja que você não ficou com ninguém, sério. A pessoa não te valorizou, né? Você saiu de uma relação aí abusiva. Só que eu vejo agora a carta do mundo. Fala o quê, gente? Fala de uma plenitude que você vai ter, fala de finais de ciclos que você teve, e agora chegou o momento de você colher, de ter vitórias de tudo aquilo que você plantou. E tá muito positivo aqui, você vai ficar em dúvida entre duas pessoas, uma que você já conhece e a outra que vai chegar pra você, não demora, vai chegar rápido, tá? Pra quem escolheu a opção da Santa Catarina, vai viver um novo amor rápido. Claro que é você que vai escolher entre essa pessoa que você já está conhecendo, uma amizade ou uma pessoa que você já conhece, e uma pessoa totalmente nova que você está entrando na sua vida, uma pessoa equilibrada financeiramente, uma pessoa estável no trabalho dela, uma pessoa diferente de todas que você já teve. Qual o recado do universo pra você da opção 3? É seguro pra você amar, perdoar é aprender, amor é verdadeiro. Você vai vivenciar nesses dias aí, gente, uma etapa na sua vida onde você está ficando positivo na área sentimental, na área do amor, tá? E com isso você vai ter a opção de escolher entre duas pessoas. É seguro você amar, são duas pessoas boas, mas aí a escolha realmente vai ser sua, tá? Ainda bem, é um bom problema, né pessoal? Pra quem estava só, é um bom problema você ter que optar por alguém. Lembrando a vocês, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Tá sempre na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, pessoal, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Vamos pra opção número 4, a opção do Pai Xangô, gente. Opa! Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, sua vida amorosa em 10 cartas, tá? Não pense ninguém do seu passado. É alguém novo que vai chegar na sua vida, ou alguém da sua vida que você nunca tenha tido nada. Entendeu, pessoal? Vamos ver aqui sua vida amorosa em 10 cartas. Como vai ficar? Uma pessoa que você nunca tenha tido nada sério, tá, pessoal? Aqui é pra quem tá conhecendo alguém, uma amizade nova, uma amizade antiga, que você nunca teve nada com ela e agora surgiu esse interesse. Será que vocês vão ficar juntos? Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Traz a energia dela pra cá. Ou será que vai aparecer uma pessoa nova, gente? Será que é alguém novo? Será que é aquela pessoinha antiga? Que você sempre quis, mas não teve coragem de falar nada? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E vamos descobrir aqui, em 10 cartas, sobre a sua vida amorosa, gente. Opa, opa, opa. Bom, vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui. Sobre a sua vida amorosa, olha, você aqui vai viver abundância de sentimentos. Você vai ter um relacionamento, sim, aí, tá? Onde você vai ter uma coisa que vai te trazer uma segurança total, tá? Eu vejo você em comum acordo com uma pessoa aí, onde vocês vão firmar uma relação. É uma pessoa que tá vindo com cansaço. É uma pessoa que passou por vários tipos de trauma, mas você tá apoiando essa pessoa. Aqui, gente, é pra pessoa que você tá conhecendo uma amiga ou é uma amiga do passado. A pessoa passou por certos traumas onde você tá dando a mão, você tá se aproximando dessa pessoa, você tá sendo uma pessoa diferente, você tá conseguindo tirar os sentimentos dela de culpa, as tristezas, você tá dando um apoio pra essa pessoa. E eu vejo essa pessoa, ela realmente já pensando em você de uma maneira diferente. Mas tem a crença limitante, tem a moralidade que essa pessoa tem, que atrapalha um pouco. Mas eu vejo essa pessoa realmente passando por cima disso, confiando em você, tendo uma harmonia com você, se permitindo amar você, entendeu? Porque você completa essa pessoa, essa pessoa tá tendo uma visão sobre você que você completa ela. E essa pessoa realmente quer você na vida dela. Não se assuste se essa pessoa fizer uma declaração pra você do nada, tá? Se a pessoa estava cansada, estava apanhando da vida, você tá dando um caminho pra essa pessoa, tá ensinando essa pessoa que é possível amar. Ela está começando a confiar em você de uma forma totalmente diferente. É uma pessoa que ela não se move sem ter certeza, tá? Mas você faz um bem danado. Se você está separado dessa pessoa, se esfriou, essa pessoa volta a ter contato com você, porque já tem sentimentos. Se ela não esfriou com você, ela vai se aproximar cada vez mais, porque ela vai se entregar a esse amor, tá? Xangô vem aqui falando que vai fazer justiça sobre essa relação, em relação a você e essa pessoa. Muito positivo aqui, gente, pra você que pensou numa pessoa. Qual é o recado do universo pra essa situação? Amor verdadeiro. Faça o seu esforço. Grande amor vale a pena. E mantenha a sua mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente de você. Pessoal, aqui o recado do universo é curto e grosso. Essa pessoa foi o espiritual que botou nos seus caminhos, para você ajudar ela e automaticamente, por você estar ajudando, você está demonstrando pra ela que vale a pena confiar na vida, confiar nas pessoas ainda, mesmo que você apanhe, e você vai vivenciar um relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa tem sentimento por você, não é ilusão da sua parte, vale a pena investir, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Tchau.